O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me dá esse balão? Não! Olha minha filha, você tá tomando o meu tempo, tá bom? Mas o senhor não vai me dar esse balão? Só os... E o lindinho vai ter balão? Meu balão... Meu balão... Meu balão... Fale com um consultor ou consultora Jequiti e conheça uma linha completa de produtos feitos especialmente pra você. Eu não quero! Do que que vocês tão brincando, hein? Não interessa! Please não pensem que eu vou deixar vocês brincarem com a minha vovó! Se acaso vocês quiserem me ver jogar, eu jogo! Claro, King One! Venha! Fale! 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 Você fica em chão... Gay! Dá a primeira de direita no primeiro aí Só deixa eu encostar do seu lado aqui Que eu também pego o mesmo que você, ó Vem, vem Eu não quero Já dava pra imaginar que tipo de gente vinha pra uma festa dessa Diga um ei Ei Agora grita Claro que não Não interessa pra você, palhaço Não frega aqui Vou mais dar pichosa no lugar seguro É que acaba quebrando essa também Essa cabeça dura Com essa cabeça dura Com essa cabeça dura que tem Viu, seu besta Você quase quebrou a pichox Já nos disseram muitas vezes que sem pichox não tem fé Fefeu Fefeu Aquele abraço grande, Paulo Gomes! Valeu! Gente, já imaginou um cara ser assaltado várias vezes num peste que pague? Quer ver? Antes de eu chamar a matéria, coloca as imagens pra mim. Antes de começar o vídeo, quero avisar você que se você é de Goiânia, quinta... Não sei quantas! Não sei quantas! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Fazer o seguinte, hoje é sass! Hoje é sass! Tem gente que deixa... Pão! Pão! De lado maior! Toma um aí eu vou tomar um a marcha! Que bosta, hein? Não vem! Meu pai já voltou e minha mãe não veio! Deve ser verdade o que a Larinha disse! Se ela não chegar... Amanhã eu vou morrer! Vamos almoçar! Carlinhos! Carlinhos! Vou procurar a minha mãe e não voltarei... Até morrer! Lalinha! Lalinha! Termine de arrumar suas coisas pra irmos vender, Isabel! Eu não quero! Acombiados não tem mim e niflãs! Ailev! Marcelo Mú! Goiá! Você é o Pelé? Não, não, Grumete! Eu sou o seu esquema preferido! Como se chama esse que tá tocando? Violão! Cara de pau! Eu podia ter sido um cantor de... Onde se meteu os satanás? Onde se meteu os satanás? Escuta, Nhonhon... A mágica da Xuxa do 71! A senhorita do 71 não é Xuxa? Ah! Então por que você acha que ela estava agora mesmo evocando o dia? E eu mesmo escutei com os meus próprios... Vinhas! Vem a casa do nós! Vem a casa do despego! Era assim que ela falava! Tchau mesmo! Ah, pode ir, vai! Pode ir, porque eu não preciso lembro de você pra brincar de espadachim, porque eu posso brincar sozinho! AAAAAAAA! E ele mata! O que foi? Você acha que eu encontrei... A varinha mágica da Xuxa do 71? Muito bem! Faça desaparecer a fila! É varinha mágica, não! BOSTA! Atômica! Tem bosta, hein? A do... Batabas! Batabas! Vem a casa, Batabas! Olha, Xax! Por acaso você não viu por aqui o Xax? Eu falei com você, responda! Eu sei! Passou! O que deu no Xax? Ele teve um piripiri... Era verdade o que você disse, Nhonho? Que bom que você voltou, xaxa! Ai, que difícil! PAAAAAAA! O que acontece? O de sempre, mas eu resolvi sujar... Você deve se concentrar! Você vai descer! A-A-A-A-A-A! Esse é o bunda-mode! Ei, vagabundo, volte aqui! Tá atrevida! Pão fresco. Tem uma história de uma foca que morrendo de fome nos braços da mãe... E te já age! Ei! Mas o que está acontecendo aqui? Que ideia é essa de dar minha foca aos seus peixes? Eu estava dando e é minha foca! Pede, pois você me deve mais de 10 dólares! Isso deve ser um engano! De já! Agora vamos cuidar de você! O que está fazendo aí? Se baixe! Seu Madruga disse pra eu não despregar os olhos desse saco! Ai ai ai! Não deve levar as coisas ao pé da letra, garoto! Xax! Você não viu seu Madruga? Professor Girafales! Vi lhe trazer esse humilde pato! Ah, por que se incomodar? Para que cada vez respirar esse delicioso perfume se lembre de mim! O senhor não quer entrar pra tomar um cafezinho! Não iria incomodar? Ah, de jeito nenhum! Passe, por favor! Depois da senhora! Ah! Ei Vinho! Doutora Florinda! Por acaso não viu? Se eu acho! Claro que não! Vinho Vinho! Eita você o grande Vinho! Olha! Eu tenho o nho-nho! E o nho-nho-nho me emprestou! O nho-nho te emprestou o nho-nho? Siis! Eu não sei jogar nho-nho! Me ensina! Não! Não! Ele não pode, né? Por que você faz rindo? Tinha que ser a droga do chave! Mas de.. Queredo! Só não te dou outra pulque! O senhor gostou? Mas que belezura! Sim, ok! E aí Olha, sabe que Xuxa Já teve outra vez o Billy Parker Papadinho Papadinho Toma Agora sim Meu Nenho Nossa, eu nunca vi você desse jeito Isso é jeito de tratar o cunhado Escuta E se a gente fingisse que era Vem, empresta aqui Não, 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 não Criança não deve brincar Com isso Nunca Hoje No Pesadelo Macu Figueiredo Chebolado Manda, você acha que isso aqui é apresentado? Não interessa, isso é problema meu Nossa, que bosta É no coração do Bixiga Um bairro de São Paulo com sotaque italiano Que Álvaro e Juliana Resolveram investir no italiano Meu nome é Álvaro Ramos Joaquim Sou também conhecido como Elemento cara de pau Pesadelo Já conseguiu? Ai, caralho São patroliosidade Me mostrou o jogo Sensação que o bicho ia pegar Me mostrou o jogo É Ah, não, gente Nossa Só que estou vendo daqui Virou uma discoteca Ela não pode Claro que não Não Aaaaaaaaaa Lúcia, cida Cida, cida, se doce Pó Pula, pula, pula Numa perna só Aaaaaah Tinha que ser de baixo mesmo Ana se irrite Não se misture essa talha. Sim, mãe. Tá bom. Define-se isso. Alha, bicho, alha, bicho! Ai, ai, ai! Tanto escândalo só porque um chacho bateu no seu pé? Mas é que nesse pé eu tenho um carro que está me matando, veja! Tá completamente inchado! Não, ele já nasceu bosta! Muito bem, Jubileu! Olha a sua janta! Pão! Se é uma coisa que eu não gosto é... Pão! Velho pançudo! Infere, Jubileu! Um tem vírus, outro tem barata! Quando o outro tá sem barata, o outro tá com aranha! Quando não tá com aranha, tá com vírus! Tá com minhoca! Tá com... O Jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo! Quando fiquei mais velho, sempre pedia pro meu pai deixar eu dirigir. Aí, pai, posso dirigir? E ele sempre dizia a mesma coisa! Claro que não! Sexta, limpeza de rua. Olha, pai! Merda nenhuma! Não é que você sabe dirigir mesmo? Foram só alguns metros, mas foram os metros mais emocionais. A única coisa melhor do que ir dirigindo pra escola era estar dirigindo pra escola. Nossa, Cris! É você mesmo? Claro que não! Não! Sempre suspeitei que você era gay! Mas não que eu já dirigi! Quando tirou a carteira! Não interessa pra você! Onde eu consegui um carro? O carro é do meu pai! Pai! O que tá fazendo com ele? Levando pro outro lado da esquina! Ou pro outro lado da Grilândia! Beleza, hein? Arrebentou a boca do... O Greg foi o primeiro cara a usar sua mãe! Sou herói e valente, porque comigo ninguém brinca, não brinca, não! Você tá louco, Chaves! E é isso, Chavo? Que? Você está louco? Outra vez está tudo comigo! Você não está louco! Chavinho... Eu como cavaleiro... Chavinho... stalo! Não! Foi só um pesadelo... AAAAAAAA! ... Quando eu fui eleito presidente do Grêmio, minha escola estava à frente do seu tempo. O resto do país só foi eleger um presidente negro com chapulho colorado! Você prometeu levar a gente ao jogo Você me prometeu um pão E o que te interessa, hein? Que providência vai tomar? Eu não tinha a menor ideia do que ia fazer Então, fiz o que todos os grandes líderes fazem Merda nenhuma GRANDE HOMEM O que é? Toma Meu pai acabou descendo pra devolver as meias Mas ele enfiou o par no... Aí, galerinha do WhatsApp Galera do WhatsApp Galera do WhatsApp Hoje vou mostrar pra vocês Como fazer uma guitarra elétrica em casa É... Você só baixa pra pegar E é só ligar na tomada Vou ligar aqui na tomada agora Vou passar um som pra vocês Logo que você vê Liguei na tomada E vou passar um som pra vocês agora Mais ou menos assim Eu vou ensinar Esse faveladinho Como se isso fosse normal Mas é uma falta de educação com esse E a gente adora aquela pessoa Sem educação Cara, aprende É assim que se mastiga Faz barulho Faz Tchau Uau Próximo vídeo Daqui a outro dia E vamos pra degustação de pinhas Então vai ser o seguinte Eu vou distribuir aqui Os doces Mais Vamos começar Ó Doce de cocô custou Mais de 8 mil Sabe o que que é mocotó? Sua mãe Isso aqui ó Geg Geleia Tamara É de Feijão É a esponja de lavar A esponja deve ser Esponja Esponja Atenção Agências de marketing E publicidade Eu não quero Que vocês me enviem mais Esses kits Vagabundos E Ai eu Se achar Se achar disso Você vai dar sua opinião E vamos Vamos pra Você escolheu um Aí ó Polvilho branquinho Polvilho Vilho Gaú Cins Cins Dá Dá Dê uma mordidinha De formiga E vou largar Aqui na mesa Os resultados São Surpreendentes Susto Mas até agora Ninguém descobriu O segredo Dessa fórmula mágica Qual o nome Da fórmula mágica Amor Não interessa Lola Eu sou um b**** Eu sou um b**** Eu vou ser tudo Eu sou um b**** Eu sou um b**** Eu sou um b**** Eu sou um b**** Este é o programa número 7 Lorinda Mesa Como Dona Moringa Opa limpa, suja simpa Come toda PINAS Meu bem mua Que gostosa que tá PINAS Mamãe Como se comportou muito b**** Vou te dar seu senso Opa! Seu papai já chegou Com quem tá falando? Com você Minho Eu tô brincando de que ela Uma bicha Recalcada Sai das milígras Sai Vai, vai, vai Vamos pra tudo pra quem? Eu não tô nem aí Além disso é uma festa de gente Bosta Por isso não podem ir Nem você, nem o Acho Agora sim o Tiangão Pela cabeça Não, não Deixa eu ver Ah, você é uma minha mãe Saudioso Saudinho O que você pretendia fazer com ele? Ele me acertou antes com a b**** Francamente O que foi? Mamãe Muito bonito A minha outra bike foi afanada Aí meu pai baixou a lei Não empresta pra sua mãe Minha mãe também baixou uma lei Você só vai poder andar daquela esquerda até aquela esquerda Que bom Às vezes eu só podia andar daquela esquerda Tinha um montão de esquerda A bad style não era a melhor vizinhança do Brooklyn Mas também não era essa coisa b**** Quando se fala em bad style a galera pensa nisso Vem aqui Vem, 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 vem Eu quero fazer você ver assim Eu quero fazer você ver Eậtira Nossa Eu quero fazer isso Não me case nessa Tinha de tudo o cheiro de um trabalhador não podemos levar as crianças a grande escapada o que é isso a limpa isso são modos o senhor quer casar comigo se um dia você tivesse 70 milhões mas só poderia se gastar com coisas com a primeira letra do seu nome o que compraria pra ser bem sincero com você tem alguma coisa legal maconha olha lá lá quis a quinha dos meus sonhos eu era apaixonado por uma menina chamada de d mas aí eu troquei eu não conseguia tirar a quiche da cabeça acorda logo ele ele deu um susto em mim que eu adorei a sua casa tão lindo e com crianças os meus filhos sabem se comportar por isso vamos pra lá agora conversar com o guilherme fadanelli que acompanhou essa preocupação dos gestores né fadanelli tem que estar acontecendo por aí na serra gaúcha meu amigo boa noite fadanelli está com o microfone dele me dizer que alguma coisa me intrigou o senhor barriga que significa isso de chegou feijão voador eu não acredito é desista seu madrugue esse cara de pau não cai mais quem tem eu olha acha que eu vou morder o anzol a gente caça baleia com pão que bosta hein olha seu madrugue já passa se o senhor sabe se a pessoa onde está aaaai os marciados e e e existe existe vem ae e used ao professor obrigado pela paciência em não tem de que seu rafael e lembre se de Antes de falar com o Jaime. Pode deixar. Vamos pra casa, Jaime? Acura! Meu pai, eu posso ficar só mais um pouquinho com os meus amigos, por favor. Não! Jaime, o que você vai fazer agora? Pra onde você vai? Não interessa. Se eu sei que pra casa eu não volto mais. Como pode, né? E agora? O Jaime nunca mais vai voltar pra casa? Não é pra tanto, Valéria. Ele não deve estar falando sério. O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas. O Jaime não é maluco de ficar andando sozinho pelas ruas. O Jaime não é maluco de ficar andando. Chegou quem não devia Não interessa pra você, palhaço Vem cá, menino Senta aí Eu sou muito novo pra morrer Fica quieto, menino Só vou acender um foguinho aqui pra esquentar Fica quieto, hein, menino Mendoim, cobertor, pega lá Tá com frio, né? Que que cê vai fazer com essa flaca? Alô? Não interessa pra você Professor Elele Oi, Firmino Eu estou aqui na escola Juntamente com o pai do Josh E ele está muito preocupado Que que aconteceu? O Josh passou a noite toda fora de casa E viramos a noite Tentando descobrir onde ele está Mas até agora nada Dizem Legenda Adriana Zanotto